Olá pessoal boa noite aqui é a Mari Neto estou aqui com essa Smart TV LED monitor pessoal ela é TV LED HDMI né com Wi-Fi integrado e também monitor tá pessoal da marca LG ela tem aí um tamanho de 24 polegadas mas para que você verifique antes aí de comprar e adquirir o produto verifique a voltagem correta aí da sua cidade tá bom pessoal só uma uma sugestão por favor verifique antes de adquirir o produto tá bom é um produto muito bem avaliado aqui com excelentes avaliações dentro da da loja da Amazon tá pessoal o produto é o primeiro mais vendido aqui dentro da loja da Amazon mostrar aqui várias imagens mostrar algumas informações alguns detalhes tá só enfatizando aqui o review de hoje né pessoal é Smart TV LED 24 né monitor LG modelo 24 TL520S Wi-Fi Web OS 3.0 o sinal sim DTV pessoal todas as TVs que tem esse DTV quer dizer que ela já tem o o a TV digital já embutida nela o adaptador tá pessoal então não necessita de adaptador você pode ligar diretamente aí no cabo da antena que você vai receber o sinal de TV tá da TV digital tá bom pessoal não se preocupe aqui toda a TV que tiver essa esse logotipo aqui HDD TV é porque ela já vem com o adaptador integrado já é dentro do 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 próprio aparelho de TV tá e nesse caso é uma Smart TV e monitor também de computador tá pessoal então tanto ela vai servir para o seu computador como também para TV tá então ela é TV e monitor de vídeo também tá certo pessoal vou passar mais detalhes e mais e mais aqui para vocês tem uma ideia tá é 24 tem quatro polegadas ela tem controle remoto e aqui a parte traseira as entradas tá em duas entradas aqui HDMI tá vendo pessoal uma entrada de cabo aqui ó cabo de rede tá vendo é uma entrada aqui para áudio para vídeo então você pode ligar também seu videogame tá pessoal tem entrada HDMI tem entrada auxiliar aqui para game também né cabo de antena entrada para antena tá e ela é TV e monitor também tá certo só que a parte da lateral da TV tá na TV em LED alta definição HDTV tá pessoal aqui para você ver ela vem na cor cinza tá vou ler mais detalhes para vocês tá bom pessoal passar mais informações possíveis aqui a respeito do produto tem algumas informações aqui que eu vou passar para vocês sobre esse item verifique a voltagem antes de comprar o produto para certificar se que corresponde aí com a voltagem utilizada aí na sua região tá bom pessoal a Smart TV WebOS 3.5 é o novo sistema WebOS 3.5 vem com tudo para você aproveitar a internet ao máximo na vega por sites assista a séries e vídeos em streaming acessar aplicativos é muito mais um trabalho ou no lazer você vai ter uma verdadeira experiência digital Screenshare tecnologia que permite esse espelhamento de diversos aparelhos né smartphone tablet ou notebook diretamente da tela da Smart TV monitor LG 24 polegadas tá pessoal mais impressionante sem precisar de fios ou rede os alto-falantes 55 watts por dois estéreo virtual digital surround plus time machine read a função time machine permite que você faça gravações dos seus programas favoritos para assistir quando quiser e também permitir avançar retroceder e pausar programação de TV ao vivo aqui diz que é bivolt mas lá em cima tá dizendo para você verificar a voltagem então ficou meio confuso tá pessoal mas eu peço para que você pergunte aí para o vendedor porque ela é vendida pela própria almas não tem até 24 horas para responder seu questionamento tá bom pessoal só que os detalhes técnicos mas eu gostaria de passar algumas informações eu só não sei se você já tem conhecimento eu sou parceiro da da Amazon aí cada vez que você adquire o produto através do link você vai estar me ajudando pois a Amazon me paga aí uma pequena comissão cada vez que alguém compra através do link mesmo que você já tenha cadastro na Amazon não tem problema pessoal você pode se caso você não tenha seja cadastrado mas ainda não tem uma assinatura da Prime Vídeo a Amazon e e queira também comprar esse produto né você tanto pode comprar o produto através desse meu link vai estar disponível na descrição do vídeo como você também pode assinar a Amazon por 30 dias de graça também tá bom mesmo que você já tenha cadastro você pode adquirir pelo meu link esse link aqui para você ter a degustação de 30 dias da do Prime Vídeo tá e ao assinar o Prime Vídeo você tem seis vantagens que eu já vou ler para vocês e lembrando que se você também tiver interesse pessoal em comprar aí pessoal em comprar Smart TV LED 24 né essa Smart TV de 24 né e com Wi-Fi tá bom esse aqui é o modelo dela 24 eu vou só passar aqui para baixo pessoal que é para vocês terem uma ideia né de que realmente corresponde aí o review tá então esse aqui é o link ó da TV do produto tá bom esse é o link eu vou mostrar a grana para vocês basta copiar e colar aí você vai ser direcionado exatamente para esse site aqui tá vou passar para vocês detalhes técnicos tá bom marca LG modelo 24 TL 52 0s ele tem certificado pela Natal a Natal modelo dele 2018 pessoal porém bem atual tá não é muito antigo né é ele é um produto aqui tem a interface do hardware HDMI USB 2.0 tempo de resposta dele é de 8.5 mili 10 seconds resolução 720p alto-falantes integrados então controle remoto ele já vem com duas pilhas tá pessoal ele a tecnologia utilizada da tela de LED tá tamanho da tela 23.6 lá tá dizendo que 24 aqui tá 23.6 então deve ser mais ou menos 24 polegadas né mostrado dele é em LED tá ele resolução dele é por 1.366 por 768 pixels resolução vertical máxima de 768 aqui voltagem eu acho que ele tem disponível 110 e tem ele disponível 220 também ele é muito eficiente econômico tá ele tem classificação A então é um produto aí que tem eficiência aí na economia energética né ele ele tem a frequência de 30.83 tem a taxa e tem a tecnologia de conexão HDMI ele vem na cor predominante na cor preta cor correspondente né preto também conexões HDMI Wi-Fi tipo de conector USB HDMI o fabricante dá uma garantia de um ano 12 meses né pessoal peso do produto ele pede em torno de 4.52 kg o número do modelo para você que tem interesse em pesquisar pelo modelo é 24TL520S tá pessoal aí a NDLA 7893 299 11 40 45 3 as dimensões a 15 por 56.3 por 36.7 centímetros e pesa aí 4.51 kg tá pessoal tem outros produtos aqui similares mas a estrela do review é esse da LG de 24 polegadas aqui tem informações do fabricante fabricante tá bom aqui é para você ver ela em funcionamento tem um controle remoto também você pode ligar no seu computador tá bom pessoal a web web OS 3.5 Smart TV os monitores LG Smart TV com Freeway Play e em web OS 3.5 colocam você no controle e permitindo alternar facilmente entre trabalho entretenimento a reprodução em canais gratuitos permite que você aproveite seus canais favoritos e acompanha os programas de semana anterior só tem muita informação peço para que vocês visitem o site tá não vou enfatizar preço eu peço para que vocês visitem o produto através do link vocês vão estar me ajudando muito lembrando pessoal qualquer questionamento que você possa ter a respeito do produto a Amazon vai responder e tirar sua dúvida em até 24 horas tá bom que você veja que a Amazon procura atender os seus clientes mais alto possível né aqui são os clientes perguntaram e ela respondeu dentro das 24 horas né eu esqueci de mencionar pessoal mas tem também o Prime Video Channel né que são cinco opções de canal você também pode ajudar esse aqui é o link tá se você quiser puder estar me ajudando aí qualquer link que você clicar aí e adquirir qualquer produto seja o produto monitor da Smart TV LG monitor 24 polegadas ou seja o Prime Video ou seja o Prime Video Channel que são cinco canais aqui à sua disposição você vai ter aqui também sete dias de graça através de graça lembrando que o Prime Video é 30 dias mas o Prime Video Channel vamos se for o Tassplay BR é sete dias se for o Noggin BR sete dias o Paramount Plus o MGM Plus e o Look BR também são sete dias gratuitos após os sete dias é necessário pagar uma pequena assinatura se você for assinar peço para que você assine através do meu link pois assim você vai estar me ajudando muito eu vou ficar muito grato a você se se você puder tá me ajudando lembrando também pessoal se você puder também tá se inscrever no meu canal é lembrando se você puder tá ajudando a realizar aí o sonho dos mil inscritos né eu tenho trezentos e poucos inscritos não cheguei nem ao número de 500 né se você puder tá me ajudando a realizar esse sonho eu vou ficar muito feliz e muito grato se você puder tá me ajudando tá bom pessoal esse é um grande sonho que eu gostaria de realizar ter mil inscritos no meu canal pois assim você não vai pagar nada e vai estar me ajudando a levar esse os vídeos lá do meu canal para mais pessoas assim você vai estar me ajudando pois vai sair inteiramente de graça você não vai pagar nada por isso né você vai estar me ajudando no crescimento do meu canal e eu vou ficar muito feliz e muito graça se você puder realmente tá me ajudando tá pessoal bom pessoal aqui são as avaliações o produto tem 84 por cento dos clientes só comprar o produto produto avaliar o produto com cinco estrelas tá eu vou mostrar aqui mais reais de clientes reais que compraram o produto e fizeram avaliação aqui positiva aqui é uma foto real né do produto a pessoa avaliou o produto e botou o produto aqui para que você possa ter uma ideia né de ver o produto que funcionamento as pessoas fizeram boas recomendações aqui que o produto chegou rápido né que ele recomenda porque tem um bom custo-benefício né o preço não tá muito caro peço para que vocês aproveitem a pessoal é desculpa tá interrompendo aqui mas vamos voltar aqui que eu quero passar um recadinho para vocês já começou aqui na Amazon esquenta Black Friday tá pessoal e peço para que vocês também aproveite aqui ó aproveite as novas apertas antecipadas você não precisa pessoal esperar até o dia 26 de novembro de 2021 para você começar a comprar e ter ofertas com frete grátis né e descontos aí tá bom você pode começar a comprar agora mas lembrando que as promoções vão até o dia 26 e dia 26 é o último dia do Black Friday na verdade Black Friday é dia 26 as maiores lojas aí inclusive a Amazon tá participando todo ano ela participa né da Black Friday peço para que vocês possam estar me ajudando tá adquirindo o produto Sabais Molim assim vocês vão estar me ajudando bastante vou ficar realmente muito feliz se vocês puderem tá me ajudando tá pessoal então pessoal esse foi o review de hoje né é o Smart TV LED monitor mostrar aqui grandão mostrar preço peço para que vocês visitem para pois assim vocês vão estar me ajudando bastante tá vou mostrar aqui a Smart TV LED 24 polegadas ela também é monitor de vídeo aí para o seu computador modelo 24TL 20TL 520S tá pessoal ele já vem com Wi-Fi ou ele vem com WebOS 3.5 DDT TV machine read tá é muito muito bacana muito legal mesmo as pessoas fizeram excelentes avaliações 84% dos clientes que tem que comprar o produto avaliar o produto aí positivamente tá pessoal então pessoal esse foi o review de hoje espero que vocês tenham gostado lembrando que o canal Marinho Neto é o canal da família brasileira né desejo a todos aí que tem uma semana próspera abençoada fiquem com Deus tem uma excelente noite tchau tchau até mais pessoal fique com Deus tchau tchau boa noite a todos tchau 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 tchau